Não interessa ser de direita ou de esquerda, interessa ter habilidade, frase sua. Hitler não era muito hábil? Quem não era muito hábil? Hitler. Deus que me livre. Não, o que eu acho é aquilo que eu já falei no começo aqui. Eu acho que quando você perguntou de... Direita moderna, esquerda moderna. E também de fontes de direito ou fontes de esquerda. Eu estou nessa profissão para trabalhar e fazer um trabalho importante e bom e ético e sério e divertido e curioso. Então, não tem direito... Como é o teu país? Então, não tem direito ou esquerda. Você tem noção do teu poder? Eu acho que se eu tivesse verdadeira noção, eu não estaria hoje aqui falando com você, entendeu? Eu não teria sido convidada por você. Porque eu acho que eu cheguei até onde eu cheguei, porque eu sempre me preocupei com o meu trabalho. Eu nunca tive tempo de saber se eu tinha poder ou não, o que isso representava para os outros. Eu tinha que fazer aquilo todo dia. Minha preocupação era com aquilo. Então, eu nunca vi por esse lado. Eu sabia que eu tinha que fazer bem, porque eu trabalhei sempre em veículos importantes. Então, eu não podia... Tá bom. Agora, veja bem. Joyce, você tem um determinado poder, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem. E a pergunta que eu faço, além do poder, você é bonita. Imagina que na juventude você deve ter sido assediada muito. Pergunto agora. Você é muito cantada? Que alegria é essa? Alegria pela pergunta ou pela resposta? Ai, nada. Não sei se é pela pergunta, por ambos. Não, eu acho que... Acho que eu não sei. Normal. Normal. Como toda mulher que trabalha legal, que tem um... Que tem uma profissão em que ela acredita e que se sente bem perante o mundo, se sente bem com a idade que tem. Então, eu acho que isso acaba... Como o mundo mudou muito, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Você canta alguém? Não. Ainda não? Não, ainda não, não. Talvez eu seja supermoderna, supercontemporânea, uma mulher que está em dia com... Está indo junto com o seu tempo, às vezes um pouco avançada. Mas nunca precisei, nunca senti vontade de cantar ninguém. Nunca tentaram te subornar? Com dinheiro, assim? Com tudo. Nunca, nunca. Já me perguntaram isso. Em que situações você admite mentir, inclusive no jornal? Eu tenho dificuldade de mentir. Eu acho que eu sou um pouco... Eu sou muito falante, muito verdadeira, muito na cara. Mas não chega uma crueldade de uma amiga sua estar com câncer em terminal e você dizer para ela, não, calma, vai dar certo, tenha esperança. Não, eu vou falar uma outra coisa. Por exemplo? Eu vou falar, olha, vamos ver, vamos ficar fortes, vamos ver o que acontece, vamos ver no dia a dia, vamos ter um dia bom hoje e conte comigo. Você é religiosa? Sou um pouco. Traduz o que quer dizer pouco. Eu sou israelita. Eu sempre flertei com o budismo, eu gosto muito. e estudei, estudo de vez em quando também a Kabbalah, que é uma leitura do Velho Testamento, uma outra leitura do Velho Testamento. E eu percebo que com o tempo eu gosto do judaísmo mais racídico, aquele mais ortodoxo. Como é que você gostaria de morrer? Tranquilamente, sem sentir dor. Engraçadinha. Você me perguntou. Tem que botar esse negócio, você vai estar no hospital com esse negócio assim, né? Não, não, tem outras maneiras de morrer. Você morre morrendo, ou plena, eu quero dizer, não plena, não existe o pleno, mas com a sensação de ter vivido. Tá. Quantos maridos você teve? Eu tive o meu primeiro marido que eu casei muito cedo, depois eu tive morar junto e o marido que eu tenho agora. Uma mulher normal, né? Agora, me diga uma coisa. Você chora? Muito. Por quê? Porque eu sou sensível. Você chora diante da beleza? Diante da beleza, diante da tristeza, diante daquela coisa que eu não entendo por que que acontece, de alegria, de alegria. Joyce, o que é a vida? O que é a vida? Claro que eu já me fiz essa pergunta milhões de o que eu estou fazendo aqui, né? Nessa vida. Eu acho que a vida é o que você tem que passar para crescer. Uma travessia. É. Não é uma causa perdida. Não. Absolutamente. Às vezes pode parecer uma causa perdida. Mas não é. É aquilo que a gente tem que passar durante a travessia. A felicidade não é uma ideia velha. Eu acredito em momentos de felicidade, não na felicidade. Então é o seguinte. Joyce, para nós terminarmos, digamos que um dia você queria falar alguma coisa e não conseguiu. Ou por A ou por B, não deu certo. Você queria fazer tal coisa e não deu certo em nenhum momento. Este programa é o programa mais livre da televisão brasileira. É a coisa que todas as televisões brasileiras públicas deviam ter essa liberdade. Aliás, todas as televisões deveriam ter toda a liberdade sempre. Então aqui, você pode dizer o que você quiser, que ninguém vai deixar cair uma espada na sua cabeça ou na minha cabeça. De repente pode cair. Mas eu não acredito, diante desses dez anos fazendo o programa, essa liberdade que a gente usa e abusa dela e que muita gente não sabe direito o que quer dizer essa palavra ainda. Então eu queria que você olhasse para essa câmera e você falasse tudo o que você quisesse falar para esses jovens que ouvem esse programa. O que eu posso falar? O que eu posso falar é que o que interessa numa vida profissional tipo a que eu tive é ter foco, ter dedicação, ter ética e fazer o que você acredita. Só precisa saber direito o que você acredita. Uma vez que conseguir, vai em frente. Tá bom. Então agora você dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Venha destilada aqui para você ser fotografada. Eu estava com muito medo. Agora, sorria, só sairá no jornal se você morrer ou eu. Toda mulher é uma viagem ao desconhecido. Igual poesia avessa ao verso e à trucagem, mulher é a iniciação do dia, promessa, surpresa, miragem, de nada adiantam mapas, guias, cenas ensaiadas ou pilhagens. Ser controverso, mulher é via de mão única, abismo, moagem, é também risco, risco máximo, magia, caminho íngreme na paisagem, simplificando. Mulher é linguagem, palavra nova, imagem que anistia o ser e outras bobagens. Mulher é linguagem, palavra nova, imagem que anistia o ser e outras bobagens.